Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Matério da Vida, sou o Yookai. O vídeo de hoje é o Mossa PFD. É o tema dele, eu não sei ao certo qual escrever ele. Mas vai ser sobre... Cara, o nariz tá coçando a horrores hoje. Mas ele é sobre a Hanekawa. A Tsubasa Hanekawa. Ou seja, é o Mossa PFD falando de um personagem na sua faceta. Pura. Eu gosto muito da metáfora que foi construída na Hanekawa. A Hanekawa tem um contexto. O contexto dela é o seguinte. Ela é uma pessoa apartada da estabilidade. Apartada da bondade. Ela tá num contexto onde ela se mantém neutra, bondosa e pura. E branca, no sentido de... Plena, sim. De imaculada. Não porque ela é imaculada. Mas no sentido que ela se força a se transformar num ser justo, imaculado e racional. Ela é a justiça plena e essencial. Assim, é como se fosse uma divindade positiva. Mesmo num contexto completamente decadente. Que é a vida dela. E as experiências de vida dela. Ela tem ausência de estrutura familiar. Ela não conhece o afeto de pessoas que cuidem dela. Ela é extremamente vazia. Ela é extremamente neutra. Ao ponto onde, nas duas sagas principais. Que é a saga da... Neko Monogatari. E depois do Monogatari Series... 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 Não sei. Que é a primeira parte de cinco episódios. Mais o bônus ali. Que tem um episódio especial. Que é... No caso, a Tsubasa Tiger. Né? A Tsubasa Tiger. Tem a Tsubasa Cat e a Tsubasa Tiger. A Tsubasa Cat é o gato do impedimento. E a Tiger é o gato da inveja. Ou da destruição. Do queimar mesmo. Da chama. Do plasma. Pode ser assim. Ou tigre, né? Em todo esse contexto, do personagem desenvolver-se como um papel em branco forçadamente. Uma pessoa gentil, de bom coração, que esconde e engole e nega toda a negatividade do mundo. Nega todo o sofrimento do mundo. É a pessoa que não sofre. Ela é uma pessoa insensível. Tanto que ela não consegue demonstrar sentimento para um gato morto na estrada. Ela enterra automaticamente como uma espécie de robô. Ela é uma marionete da bondade. Ela é uma marionete da gentileza. Mesmo que ela ainda tenha, sim, de fato, positividades. O ponto não é que ela não tenha positividades. O ponto é que ela é positivamente forçada. Ela é positivamente obliterando qualquer tipo de contraste com o negativo. E isso é muito interessante. Porque um personagem desse modelo, dessa identidade, que vem de um âmbito onde sofre absurdamente. Não tem afeto do amor. Eu não saquei, na verdade, no Nekomono Gatari, que a casa da Hanekawa não tinha um quarto para ela. Ela dorme no corredor. Ela não tem... Ela não vive na casa. A casa não é dela. Ela está lá como se fosse um habitante que tem uma roupa só, que é a roupa que ela se identifica, que é a roupa da colegial dela. E depois o pijão, a mãe não sei o que lá. Mas, principalmente, a roupa de colegial dela, o futon dela que ela estende no corredor. E ela não tem nenhum quarto. Ela não mora na casa. E ela não tem pais. Os pais são estranhos. São pessoas que, por acaso, deixam ela como agregada na casa. Tirando esse sofrimento, desse momento, dessa perspectiva dela, tem o sofrimento dela, que é o estresse dela, de se comportar por ser extremamente inteligente, extremamente perspicaz, de se forçar a ser uma santa. Ela é um aborto de gentileza. Ela é um aborto de pureza. Ela é pura de maneira não apenas forçada, mas de maneira sofrida. É como se ela estivesse sendo obrigada a ser bondosa. Esse é um dos pontos. E tem os outros pontos. Daí, no Monogatari Seriously, ou Seriously, eu não sei pronunciar essa porcaria, a Hanekawa é desnudada pela Senjiogahara. E mostra toda a ausência de vida dela. Ela aceita tudo. Ela aceita ódio. Ela aceita agressão. Ela aceita gostos que ela não tem preferência. Ela come qualquer tipo de alimento. Ela não liga para... Ela não tem vontade. Ela submissa as violências do mundo. Ela é... Ela racionaliza e se coloca como nem vítima. Ela é simplesmente um sacrifício. É um... Pode-se dizer, um mártir ou algo do gênero. Inerte, impotente, efêmero. Ela é frágil. Ela é tipo passiva. Tudo que acontece no mundo para ela, ela racionaliza, ela absorve e ela engole. E esconde. O fato de ela não ter família, de ela não ter um lugar que possa ser chamado de quarto, de não ter nada que possa ser chamado de seu, de personalidade. A única ambição dela seria, depois do colegial, viajar pelo mundo. Observando a realidade, fluindo junto aos lugares, às culturas. Ela quer ser uma turista, de acordo com o que eu entendo. E esse paradigma específico da construção da Hanekawa para o despertar do seu lado sombrio, que é o lado que guarda o estresse, que guarda tudo aquilo que ela engole de seco. Que é a rebeldia plena dela, que é a transformação nela em gato de impedimento. E aí é a metáfora do Shinomeme. Que por mais que tenha as esquisitices no cenário de Baka Monogatari, As esquisitices não nascem, porque elas são coisas sobrenaturais. Elas nascem junto à naturalidade dos sentimentos humanos. Elas são causadas pelos sentimentos humanos. E o gato de impedimento é uma entidade, digamos, um fluxo energético, que talvez possa ser entendido como existente, como sobrenatural, mas que só toma forma e só se manifesta devido à influência da Hanekawa. Hanekawa, que usa o gato como uma máscara para se expressar no seu lado sombrio, no seu lado negativo, no seu lado destrutivo, que é a Hanekawa chamada Black Hanekawa. É a Hanekawa que faz o que quer, que é egoísta ao extremo, que gosta de se desestressar fazendo tudo que ela bem entender na cidade, vandalizando as pessoas e se vingando das pessoas. É rebelde mesmo, no extremo. E depois tem um outro ponto dela, que é a nova materialização de uma outra esquisitice, que é a Tsubasa Tiger, que é a forma de vingança dela, de inveja. Porque ela se neutraliza. Se neutralizar faz com que ela fique estressada, faz com que ela sofra muito, sofra todo tipo de pressão, todo tipo de agressão, e ela ser uma santa forçada, pura e forçada, no sentido de ser obrigada a ser isso, e se conduzir nesse caminho ao extremo de racionalização, de purificação da sua existência, ao ponto de se tornar apática e passiva, e ao ponto também de, em um momento, engolir a inveja. Ela observa a realidade ao redor e vê que ela não tem nada, que ela é vazia. E é um dos pontos, a Hanekawa é vazia. Já mostra esse Neko Monogatari. Ela é estritamente nula. Ela não tem qualquer tipo de vontade diretiva. E aí mostra a inveja dela manifesta em Tsubasa Tiger, que é o primeiro arco de Monogatari Series. Series. Eu não sei a pronúncia de Series. Monogatari Series. Series. É, a aula do gênero. E nisso a gente percebe as facetas duplas, triplas, as angústias e as colorações da alma dela, que nem o Shinomemi tinha dito. Pessoas não são tábulas rasas. Elas não são papéis brancos. Elas são pessoas complexas. O que a Tsubasa é uma distorção. Ela é uma anomalia auto-infligida. E por isso que ela é extremamente perigosa. Porque ela tem uma potência de afunilar a negação tão forte que ela cria anomalias ao redor. E as anomalias é ela expressando a própria anomalia. Ela se revestindo da anomalia. Ela dando nascença, florescendo junto à anomalia. Que é, no caso, o gato do impedimento e a Tsubasa Tiger, o tigre da inveja. Então, essas duas anomalias são anomalias destrutivas que causam efeitos colaterais brutais na realidade. Um deles é ela incorporando para se dissolver na sua bondade, para se tornar plenamente negativa. Depois, ela tem uma reconciliação com o lado negativo dela, com o lado de estresse. Ela aceitando os sentimentos dela. Ela não negando e não neutralizando. Ela não sendo uma pessoa racional, mas ela sendo uma pessoa passional, aceitando os sentimentos. E depois, ela aceitando os incômodos e as negatividades plenas dela. E absorvendo até mesmo a aversão dela, a inveja dela. Isso no caso do Monogatari Series. A série Monogatari. Então, esse arco de personagem é fenomenal. Essa transformação dela, a luta que o Ararag efetiva com ela, e ele mostrando que ele aceita ela, mesmo ela sendo essa falsidade hipócrita, forçada e, ao mesmo tempo, não forçada. Porque ela é bondosa mesmo. Ela é gentil mesmo. Tanto que o Ararag engana ela quando ele vai matar ela ou libertar ela da gata de impedimento com a espada Kokoroatari, que é a espada anti-esquisitice. Então, tem todo um esquema do Ararag com o Sigi enganar Tsubasa porque ele conhece a natureza, digamos, original dela. A bondade natural dela. Que não é forçada. Que é espontânea. E todo esse dilema de como se transmitir uma falsidade moral, um moralismo racionalizado, que na prática colapsa em uma ausência de humanidade. Que colapsa numa espécie de casca. que é a Hanekau em si. E essa casca sofrendo horrores o tempo inteiro por ter a impotência e a inação em reagir contra aquilo que agride ela. Incluindo até um ponto onde ela apanha do pai adotivo dela e fala que não é certo bater no rosto de uma menina sorrindo. Sim. Como se não tivesse apanhado. aceitando a violência. Coisa que ela não deveria aceitar. É por isso que o Oshinomeme e o próprio Araragi falam isso é repulsivo. Como assim você se coloca... Você é vítima ou a situação é agredida e você sorri e aceita ser agredida. Aceita ser violada e ser traumatizada. Aceita a sua situação de não ter um quarto. Aceita a situação de não ter nenhum tipo de preferência. se neutraliza se anula se torna vazia e não sente e não consegue abraçar os seus desejos. E esse é o motivo e aí é o X da questão do que o Araragi não consegue levar ela. Sabe? Ele sabe que ela ela precisa de sentimentos e que ele não consegue abraçar essa neutralidade dela. Ele precisa que ela seja humana. Ela é vazia demais para o Araragi. Por isso que ele não consegue se apaixonar por ela. Embora ele tenha atrações como ele sempre fala e fetiches por ela ser a Neko a Tsubasa Neko a gata Tsubasa. E outras coisas também em relação ao corpo e outras coisas de adolescente. No entanto ela leva um fora fenomenal no Monogatari Sirius Ah, de novo. No Monogatari do arco da Tsubasa Tiger o Fora Calava do Araragi não é porque ela despertou as emoções tarde demais é porque o Araragi estava vinculado com a Senjou Gahara. Só por isso. Só por isso. Ele estava vinculado com a Senjou Gahara e ele é um cara de caráter embora seja extremamente egoísta. Ele tem um caráter consolidado. Então, todo esse amadurecimento do personagem da Hanekawa desses dois arcos que é o arco da Tsubasa Neko e da Tsubasa Tiger e do lado sombrio dela e depois do lado destrutivo que ela manifesta no mundo mostrando como esquisitices surgem no cenário de Monogatari como elas são conjuradas e como a própria Tsubasa conjura a esquisitice como escudo para ela ter liberdade para ser uma pessoa livre e sentir para ela ter expressar os sentimentos dela através da máscara que é a esquisitice no caso no inicial que a ambigüidade entre a esquisitice e ao mesmo tempo ela mesma sendo ela mesma principalmente no Neko Monogatari ela sob controle da esquisitice e ampliando o poder da esquisitice ao ponto de se tornar extremamente problemática e poderosa de acordo com a China mas ambígua também porque ele não queria matar a a essência da Shinjo Gahara da Tsubasa da Hanekawa porque se ele atacasse a Hanekawa e destruísse a esquisitice ele tinha risco de matá-la junto matar a alma dela matar a personalidade dela então ele perde as batalhas meio que de propósito também entre aspas para nesse arco da Neko Monogatari para Tsubasa em todo esse esquema toda essa densidade de desenvolvimento e aprofundamento de uma tragédia emocional de uma pessoa que se tornou plenamente pragmática e vazia é um arco extremamente é um personagem extremamente interessante para você observar pessoas sendo abusadas na realidade e normalizando normativizando aceitando passivamente como se não tivesse nada de errado em serem vítimas da destruição do meio seja social seja da família dos amigos também e esse desenvolvimento da Tsubasa esse amadurecimento dela como ser humano pleno como ser humano branco e preto corrupto que sente inveja que sente dor que sente sofrimento que sente desejo e de N modus que é um ser completo e quando ela se aceita como um ser humano completo depois do arco da Tsubasa Tiger e absorve todas as negações dela e talvez ela comece a criar uma personalidade ter gostos particularidades que nem a própria no caso a Senjogahara que aí é por culpa da influência da Araragi que começa a mudar de personalidade e para de ser tão tsundere mas ela também tem a transição dela de superação do trauma dela e a mesma coisa acontece com a Hanekawa Hanekawa também supera a sua ausência de humanidade e ela como santa forçada se torna humana ela deixa de ser divindade e volta para o campo da imanência para o campo da existência humana e essa é uma transição linda de se ver é você aceitando que todo mundo é corrupto todo mundo tem negatividades e positividades todo mundo se esconde às vezes atrás de máscaras ou usa de máscaras para expressar os sentimentos ou de teatros ou de subterfúgio subterfúgio acho que é uma palavra subterfúgio para conseguir expressar as coisas que se anula dentro do coração que se engole em seco então é um baita ensinamento você ver esse arco da Tsubasa é muito sei que eu falei que é o CP isso aqui ficou muito mais a narrativa de personagem mas a ideia é essa mesmo é você fazer um desbravamento do personagem em foco na Hanekawa porque é fenomenal esse arco dela e o Kuro Monogatari Neko Monogatari Neko Monogatari é muito bom é muito bom mesmo aquele óbvio e depois agora nesse primeiro início que é o primeiro arco de Monogatari Series eu pronunciei errado é a série Monogatari que é de duas temporadas que é o arco da Hanekawa Tsubasa Tiger consolida demais o que foi deixado aberto no outro arco e desenvolve estratosfericamente o personagem é um dos melhores desenvolvimentos de personagem que eu já vi é muito bom o roteiro é muito bom a interação com a Haragi é fenomenal a própria interação com a própria Hanekawa Hanekawa com a Senjiogahara é fenomenal é ótimo assim e eu queria falar um pouco disso in loco né fazendo uma CPFD mas é isso que eu queria falar é mais ou menos essa ideia obrigado por me ouvirem quem me ouviu e eu sei que ficou um pouco bagunçado porque eu não pensei muito quando falar no decorrer do começo do vídeo mas era mais pra fazer essa digamos elevação desse desenvolvimento de personagem em específico dessa série do Monogatais da sua base no caso então é isso pessoal obrigado por me ouvir e até mais falou zen